Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós estamos iniciando hoje o último seminário da série do professor Delfim Neto. Vocês devem estranhar que o professor Delfim ficou mais novo e emagreceu, né? Mas é o seguinte, o professor Delfim teve alguns problemas de saúde, já está se recuperando bem, tá? Mas, infelizmente, ele não pode estar presente aqui hoje ao seminário. Então, eu sei que o substituto não é de acordo, mas, de qualquer forma, é o que a gente tinha disponível, tá? Então, eu vou estar substituindo aqui pelo professor Delfim. E temos hoje, como eu falei, o último seminário da série do professor Delfim. Mas, já coloquem na agenda de vocês, no dia 23 de novembro, nós vamos ter uma homenagem especial aqui na faculdade do professor Delfim, às cinco da tarde, no leitório do Fé, às cinco. Estão todos convidados aí que a gente vai ao departamento e a faculdade vai homenagear o professor Delfim pela contribuição dele, tanto em termos econômicos, como em termos, principalmente em termos acadêmicos aqui para a universidade, tá? Bom, o debate de hoje vai ser um debate super interessante, né? A gente tem aqui o professor Roberto Fendt e a professora Leda Paulone. Já, de antemão, agradeço a presença dos dois. É um prazer tê-los aqui, tá? O professor Roberto já foi professor aqui da casa na década de 70, tá? É PhD pela Universidade de Chicago e, atualmente, é vice-presidente de Estudo Liberal e professor da Fundação Getúlio Vargas, tá? A professora Leda é a professora titular aqui do departamento, já há muito tempo, e nossa colega aqui, provavelmente já conhecida de todos vocês, tá? Então, hoje a gente vai ter o debate sobre, de um lado, a questão da contribuição liberal para o pensamento econômico e, do outro lado, a professora Leda, a contribuição do pensamento marxista para o pensamento econômico, para a teoria econômica, tá? Como, de praxe, a gente vai dar a palavra primeiro para o nosso visitante, que, na verdade, é da casa também, né, não é o visitante, mas quer da casa, é sempre bom ter de volta ex-professores, que, na verdade, são sempre professores. Então, professor Roberto, por favor, uma palavra. Muito obrigado, professor Guilhoto. De fato, eu me sinto mais em casa, talvez, até do que pudesse parecer à primeira vista. Esse povo todo aqui não era nascido quando eu fui professor aqui. e vim cá minhas dúvidas se você também, de maneira que... Mas esse povo aí, com certeza. Eu dei aula aqui na faculdade e, na época, era IP, depois virou a FIPE. Juarez deve lembrar bem disso. de 74 a 78. 1.974, ninguém imagina, 1.874, é do século passado, mas também não é tão longe assim. De forma que eu me sinto muito satisfeito de estar em casa outra vez. A professora Leda, professor Guilhoto, meus caros alunos, o tema desse nosso debate é, pelo que me foi dito o professor Simão Silber, a evolução do pensamento econômico e sua influência na teoria econômica moderna, marxista e neoliberal. Neoliberal, não sei o que é. Suponho que tem a ver com um ilustre ex-professor desta casa, que foi presidente da República durante dois mandatos, Fernando Henrique Cardoso, acho que ele é um neoliberal. Eu sou, por temperamento, o que é chamado um liberal clássico. Não que o liberal clássico não toque música nenhuma, o liberal clássico é aquele que segue como orientação básica para o seu pensamento. John Locke, Adam Smith, David Hume, esse tipo de gente. Gente do iluminismo escocês, do final de meados, Hume é de meados do século XVIII, ao final do século XVIII. Então, esse corpo de doutrina que evoluiu ao longo do tempo, gerou uma série de desdobramentos e é sobre esse tema que eu gostaria de falar para vocês. Pretendo fazer uma exposição muito informal, porque eu creio que a graça deste encontro, na verdade, é o debate. Então, eu vou procurar levantar algumas questões para que a gente possa debater e vou seguir a orientação. Me sinto um pouco indelicado, Leda, falando primeiro, mas é essa orientação que eu recebi. Então, lá vou eu. Há dez anos atrás, um dos mais ilustres membros da nossa profissão, William Baumol, certamente vocês já toparam. Os professores, sem dúvida, mas os alunos já devem ter topado com esse nome em algum momento do tempo. Baumol foi professor, talvez ainda seja, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, um dos grandes luminários da nossa profissão. E, há dez anos atrás, a revista Quotley Journal of Economics, que é uma das grandes revistas da profissão também, uma das três principais revistas da nossa profissão no mundo, sendo a primeira, American Economic Review, que é a revista da Associação Americana de Economia, depois o Journal of Political Economy, da Universidade de Chicago, e depois o Quotley Journal of Economics. Então, há dez anos atrás, os editores do Quotley Journal pediram ao professor Baumol que fizesse um retrospectivo, uma retrospectiva, desculpe, a respeito das contribuições que haviam sido dadas à ciência econômica ao longo do século XX. E o Baumol fez uma coisa extremamente interessante, que ele pensou o seguinte, as contribuições relevantes para a nossa ciência, em geral, são aquelas contribuições que ficam incorporadas aos livros-texto. Assim é nos outros campos do conhecimento, na física, na química, na matemática. O que está no livro-texto é aquilo que as gerações de professores e estudiosos consideram como o básico, tudo aquilo que as pessoas deveriam conhecer para praticar o que nós fazemos, o que os economistas fazem. E o Baumol teve uma ideia que me pareceu ainda mais brilhante ainda, que foi pegar o livro-texto por excelência. É o livro-texto de Alfred Marshall, certamente também conhecido aqui de vocês. Ninguém leu esse livro, devo abrir um parênteses, esse livro é igual o Capital Leda. Ninguém leu, uns gostaram e outros não, mas ninguém leu. E o livro do Marshall é a mesma história, ninguém leu o livro do Marshall. Eu, como sou um chato, eu li. E em Chicago era bom que se lesse. Mas Marshall fez o livro Princípios de Economias. Marshall é considerado a obra de economia do final do século XIX. O livro foi escrito em 1898, na primeira edição, e foram feitas várias edições que foram até 1920. E o Baumol, então, compara o que é que da ciência econômica, que não estava no livro do Marshall, foi incorporado posteriormente. E ele chegou, fez uma análise cuidadosa de tudo que foi feito, e chegou à seguinte conclusão. No século XX, e agora abro aqui um parênteses, não vou me referir nem a Adam Smith, nem a David Ricardo, nem a John Stuart Mill, senão a gente ia passar, eu diria, o dia inteiro aqui, nessa retrospectiva. Eu vou olhar de Marshall, ou seja, de 1898 para cá, que me parece mais pertinente. Então, o Baumol identificou três grandes contribuições dadas no século XX para a ciência econômica. Primeiro, o surgimento da macroeconomia. Quem olhar o livro do Marshall notará uma coisa curiosa, não tem macroeconomia no livro do Marshall. Aliás, essa expressão não existia. Quando Marshall escreveu o livro pela primeira vez, não existia essa história. Em Chicago, por exemplo, não se ensina macroeconomia. Lá se ensina a teoria dos preços, que é chamada no resto do mundo inteiro de microeconomia, e a teoria da determinação da renda, do nível de preços e do emprego. Assim que é chamado macroeconomia em Chicago. Não existe macroeconomia em Chicago até hoje. E essa, a descoberta da macroeconomia, é uma grande contribuição no século XX, porque a macroeconomia, ela baseia-se em algumas hipóteses extremamente simplificadoras, ou seja, agregou-se uma série de variáveis econômicas em umas poucas categorias. Consumo, poupança, investimento. E com essa agregação, que deve muito à teoria geral de Keynes, de 1936, com essa agregação, nós saímos daquela armadilha de Valhai e de todos os outros que cuidavam de equilíbrio geral, que produziram obras realmente magníficas, belíssimas sinfonias que não serviam para absolutamente nada. Era impossível tomar decisões política e econômica com base em modelos de equilíbrio geral até a época que Keynes publicou a teoria geral. Então, macroeconomia é um campo novo. É uma área evidentemente nascida no século XX, e que teve um importante papel no desenvolvimento da teoria econômica moderna, contemporânea. A segunda área importante no século XX é o desenvolvimento de estudos empíricos. Quem teve a felicidade de ler A Riqueza das Nações de Adam Smith vai notar que Adam Smith tem uma série de anedotas sobre os assuntos mais variados. Mas não tem uma única estimação empírica de coisa alguma. Durante todo o século XIX, não existia a menor preocupação em testar hipóteses, buscar dados que pudessem desprovar hipóteses de trabalho. Quem lê o livro básico do século XIX é o livro de princípios de economia, de Stuart Mill. Foi livro-texto até, eu diria, meados da década de 1920. Até a depressão, o livro de Stuart Mill era o livro-texto por excelência, junto com o livro de Marshall. E não havia nenhuma estimativa empírica de coisa alguma. Vocês que estão aqui estudando, certamente já tiveram aulas de estatística, terão aulas de econometria. Porque é inconcebível um profissional hoje que seja incapaz de fazer um teste de hipóteses. Aliás, abro aqui um parênteses. A escola, ela sempre se notabilizou, e uso a palavra, enfatizo o termo, notabilizou, pela sua, pela importância que a escola deu, desde os tempos que o professor Delphine dava aula aqui, posteriormente com o pastor e o professor Roca e outros, sempre foi uma escola muito forte em métodos quantitativos. Então, essa segunda área, estudos empíricos, é obviamente uma contribuição específica do século XX, ao desenvolvimento da teoria econômica. Porque, com o desenvolvimento das técnicas econométricas, hoje há uma profusão de técnicas que foram trazidas de outras áreas. Vou dar apenas um exemplo de algo bastante antigo, até. Análise espectral. Não se usa mais isso. O Jorge deve ter usado isso há algum tempo atrás. Isso aí da física. E a análise espectral era utilizada até 20 anos atrás, para você decompor séries de tempo em frequências. Coisa extremamente útil, porque tinha um pouco a ver, não com a teoria dos ciclos, mas com microciclos, ciclos pequenos dentro de ciclos maiores. Então, estudos empíricos, macroeconomia, estudos empíricos. Duas das grandes contribuições do pensamento econômico, e que influencia até hoje, e que é impensável hoje, um profissional de economia que ignora esses dois campos. E, finalmente, a economia aplicada. Até, eu diria, mesmo o livro de Marshall tem muito pouco, tem uma série de considerações episódicas sobre tributação, sobre assuntos variados, sobre comércio exterior, distribuição de renda. Mas a preocupação que hoje se tem com estudos, aplicar a teoria econômica à solução de problemas específicos, que vão desde análise do casamento e do suicídio, por exemplo, feito por Gary Becker, prêmio Nobel de Economia, até gestão de recursos não renováveis, poluição, congestionamento de tráfego, tudo isso hoje é assunto de exploração da teoria econômica, da teoria econômica aplicada. Isso também não existia até a obra de Marshall. Olhando em retrospecto, e é muito interessante, esse artigo do Bauman, que é um artigo clássico de análise do que aconteceu com a teoria econômica, o Bauman cita Marx duas vezes no mesmo parágrafo. Me pareceu algo absolutamente pitoresco, como alguém da importância que teve esse pensador, talvez o pensador que pensou a economia de maior impacto no século XX, ele é citado duas vezes a propósito de Vassil e Leontief, curiosamente. E aí acaba, ele não toca mais nem em Marx, nem em nada que seguiu-se a Marx. Dois economistas da escola austríaca de economia, e agora começo a entrar, começo a botar o chapéu neoliberal que me foi pedido que aqui usasse. Dois economistas da escola austríaca, dois são citados, e se tivesse que citar alguém, não poderia deixar de citar esses dois, que são Ludwig von Mises e seu aluno Friedrich von Hayek. Hayek, prêmio Nobel de Economia de 1974, se não estou equivocado. São citados, Hayek é citado num rodapé, na primeira página, porque Hayek foi contemporâneo de Baumann na London School of Economics. Então ele é citado numa nota de rodapé, e depois lá adiante é citado, Hayek e Mises são citados uma única vez, do corpo do texto, esse texto tem 44 páginas, não é um texto pequeno, para um artigo de revista técnica. É um artigo bastante extenso, lembra esses artigos do Journal of Economic Literature, pela sua extensão. E não sei como interpretar exatamente, me parece ler daqui, para o Baumann, que é um expoente típico, e eu diria grandioso, do mainstream da economia, do pensamento que prevalece na economia neoclássica, para ele, tanto Marx quanto a escola austríaca tiveram importância muito secundária. Eu gostaria de discordar a esse respeito, e gostaria, no restante do tempo que me foi dado, de fazer algumas poucas reflexões a respeito das diferenças. Eu não sei, Guilhoto, se aqui existe uma cadeira de economia austríaca. Acredito que não. Isso não tem lugar nenhum. Então, mesmo nos Estados Unidos, Chicago não tinha isso. Chicago é uma escola meio keynesiana, na verdade. Então, não tinha nada austríaco lá também. É raríssimo achar um lugar onde tem isso. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito dos principais temas e das principais diferenças, porque se existe alguma escola de economia que tenha algo a ver com o pensamento liberal, certamente é a escola austríaca de economia. A escola austríaca deu contribuições absolutamente fundamentais ao pensamento econômico. Todo marginalismo, toda teoria marginal, foi iniciada em Viena, com os grandes expoentes fundadores da escola austríaca. E, entre eles, por exemplo, uma coisa que vocês devem estudar com frequência, a análise de alocação intertemporal de recursos, ou mais pedestremente calcular valor presente, o valor presente é uma invenção de um austríaco chamado Eugen von Barberk, e que resolveu, na década de 1890, um problema singelo, mas que até então ninguém tinha conseguido resolver, que é banal. Mas é o seguinte, quando é que deve-se cortar uma árvore? Você produz árvores? Qual é o momento ótimo de cortar uma árvore? Isso, obviamente, depende da taxa de juros, porque o custo-oportunidade de você deixar a árvore crescer mais um período deve ser comparado com o retorno esperado aos preços vigentes de você deixar a árvore crescer mais um período. Hoje, tudo isso parece banal. Vocês leem isso no livro-texto, está incorporado nos livros-textos, isso é uma contribuição ainda do século XIX da escola austríaca. Mas, nas contribuições recentes, a mim parece que há algumas diferenças que eu vejo como muito importantes para o que seria o pensamento econômico liberal e que distoam muito do mainstream da macroeconomia. O primeiro ponto é que os austríacos não acreditam e não praticam agregação econômica. Para simplificar as coisas, é como se nós estivéssemos juntando bananas com laranjas e chamássemos isso de PIB. Então, agregação é um problema que os austríacos consideram absolutamente insolúvel. E talvez eu gostaria até depois de ouvir da Leda essa história também com relação a Marx, porque é um problema também dentro do pensamento de Marx. Depois, Chicago particularmente, particularmente, mas todos os keynesianos, não é o keynesianos, uma das hipóteses básicas é a da neutralidade da moeda. Se você dobrar o estoque de moeda, nada mais dobrando é de se esperar tudo mais constante que o nível de preços dobre também. Esse é o pensamento padrão. É assim que a gente aprende nos livros e textos de macroeconomia. O Friedman inventou, quando eu estava em Chicago, ele inventou a famosa ideia do helicóptero que jogava dinheiro, então as pessoas distribuíam o dinheiro igualmente para todo mundo e todo mundo gastava o dinheiro. Com isso, os preços subiriam na mesma proporção do aumento do estoque de moeda. Isso é uma coisa que para os austríacos é absolutamente inconcebível. Ou seja, é praticamente impossível diante de uma injeção monetária que preços relativos não mudem. Então, a mudança de preços relativos tem consequências, principalmente mudança de preços relativos entre bens de consumo e bens de investimento. O pensamento da escola austríaca a respeito da informação é chave, é um dos pontos centrais da escola austríaca. O pensamento neoclássico padrão diz o seguinte, as pessoas têm diferentes gostos expressos por funções de utilidade diferentes, mas elas encaram no mercado mesmo o preço e têm uma informação completa. a respeito dos preços de mercado e da disponibilidade de bens. Em 1945, Von Hayek publicou na American Economic Review um importantíssimo artigo chamado O Uso do Conhecimento na Sociedade, onde ele trata de um assunto absolutamente corriqueiro do dia a dia, da vida, e que eu, uma vez caí nessa armadilha, eu, por volta de 1977, 78, tinha ido a uma conferência em Hamburgo e encontrei lá um grande expoente de uma dessas superescolas suíças de business e eu tinha acabado de ter um curso com Eugene Fama sobre mercados eficientes. A teoria dos mercados eficientes daquela época dizia o seguinte, é impossível você ganhar dinheiro no mercado acionário porque as ações seguem um random walk. Então, não tem como prever preço de nada. E aí, eu, essa pessoa, que estou tentando lembrar o nome dele, não estou conseguindo, mas já vou lembrar. Ele fez uma palestra a respeito do que seriam mercados não eficientes. E eu achei aquele negócio completamente absurdo. E aí, falei com ele. E ele disse, ah, pois é, Roberto, que interessante, você acha que os mercados são eficientes. Eu dirijo um fundo, que seria hoje o valor de hoje, seria uma coisa assim do tipo de 3 ou 4 bilhões de dólares. Ele disse, a gente ganha muito dinheiro com esse fundo. Se a sua teoria estivesse certa, nós não iríamos ganhar dinheiro algum. Nós ganhamos muito dinheiro. E aí, eu comecei a pensar sobre isso e fui descobrir esse artigo. O Raek, de 1945, ele trata exatamente disto. Para os austríacos, a informação é específica de tempo e lugar. Ou seja, cada pessoa tem um pedaço da informação que está disponível na sociedade. O sistema de preços é a maneira de comunicar essa informação que está dispersa entre todos nós na sociedade. que é uma coisa que não existe na teoria convencional e que a hipótese de que a informação seja completa, que todos tenham a mesma informação, leva necessariamente no que diz respeito à teoria das finanças, por exemplo, a teoria do Renan Wock e assim por diante. Isso não existe no pensamento da escola austríaca. Vamos chamar aqui de neoliberal. Em decorrência, seria de se esperar que num regime econômico em que não existissem preços de mercado, isto é, em que o mercado não capturasse toda a informação dispersa e colocasse num único elemento que esse sim é de conhecimento de todos, que é o preço de mercado, na ausência desse mecanismo, seria de se esperar que fosse impossível você gerir uma economia pequena ou grande, tanto faz. E essa é a origem do grande debate que na década de 30, pouco antes da depressão, pôs de um lado von Mises e von Hayek e do outro lado Oscar Lange e outros economistas que julgavam que era possível uma economia uma economia socialista de mercado, sem preços. E esse debate é interessante porque a história acabou, por fim, acabou mostrando que se precisasse de um teste melhor, a história acabou mostrando que realmente, onde você não tem preços de mercado, fica muito complicado fazer o cálculo econômico. Eu apenas, como um parênteses, durante alguns anos fui um trader, dirigi uma trading company e viajava por tudo quanto é lado. E na minha empresa, nós éramos um grande trader de café no leste europeu. Vendíamos café aos países do leste europeu, incluindo a então União Soviética. E um dia, eu estava na União Soviética e perguntei para a senhora do hotel, perguntei para ela, eu disse, olha, eu vi um bolo, não sei o quê, e como é que é feito isso? É gostoso? Como é que é feito? Você põe 15 copex, um copex era um centavo de rubro, você põe 15 copex de farinha, põe esse, põe aquilo, põe aquilo outro. Aí eu disse, espera, espera aí, 15 copex de farinha? É 15 copex de farinha. Aí eu disse, mas quanto é que é 15 copex? 15 copex é 15 copex. Aí, bom, para encurtar uma longuíssima história, desde 1917, a farinha custava exatamente a mesma coisa. O preço nunca mudou. Isso foi, essa história que eu estou relatando, aconteceu em 1969, por aí. E o preço era o mesmo. Então, as pessoas, havia uma identidade entre unidades físicas e unidades em valores nominais. Para aquela senhora que havia nascido já depois do que o preço da farinha de trigo tinha sido estabelecido, para ela, 15 copex era um volume físico, era um meio quilo. E, para mim, 15 copex não queria dizer absolutamente nada, até porque, no mercado oficial, nessa ocasião, um rublo, um dólar valia 0, valia 85 copex. Copex. E, no mercado paralelo, um dólar comprava 17 rublos. Então, vocês vão imaginar que um negócio, na mesma moeda, que valia 85 centavos, e valia 17 rublos, fica difícil você usar unidades físicas traduzidas em unidades monetárias. no que diz respeito, portanto, à macroeconomia, há uma diferença muito grande entre a escola austríaca, que eu estou aqui, para efeito de simplificação, assimilando ao pensamento liberal contemporâneo, isso não é necessário, estou fazendo isso apenas para a gente dar um pontapé no início da discussão, e a macroeconomia. No que diz respeito aos estudos empíricos, que é a segunda grande vertente, de progresso na ciência econômica, os austríacos abominam estudos empíricos. Não há estudos empíricos na escola austríaca. Estou exagerando de novo, é incomum. A escola, parte da premissa que há princípios dos quais se derivam consequências. Esses princípios não são testáveis, porque, como a informação é específica de tempo e lugar, cada evento é específico de tempo e lugar. Não há como agregar coisas assim, algo que aconteça no estado de São Paulo. Não tem um estado de São Paulo para os austríacos. Existe o fulano A, o fulano B, o fulano C. Então, não há estudos empíricos também. E, finalmente, com relação à economia aplicada, nesse campo, sim, há uma divergência muito grande. Um dos grandes aspectos da economia aplicada do século XX decorre da obra de um discípulo de Marshall, chamado Arthur Cécil Pigou. Quem estudou finanças públicas, esse nome é inevitável. Não há como escapar. Esse cidadão inventou, não a palavra, mas inventou o conceito de externalidades. E, a partir daí, ele inventou esse conceito, buscando explicar falhas de mercado. Em que circunstâncias o mercado deixava de produzir uma alocação eficiente de recursos. Os austríacos, num certo sentido, tomaram emprestado essa ideia de falhas de mercado e desenvolveram o conceito de falhas de governo. Para nós que vivemos aqui, o pessoal da internet, eu não vou elaborar muito, mas, para nós que vivemos aqui, eu acho que as falhas de governo são mais ou menos óbvias. Existem, assim, alguns poucos funcionários corruptos que deixam de se desincumbir das suas tarefas e resolvem enriquecer a custa dos contribuintes. E existe um bocado de gente, também, que não tem eficiência como paradigma. Então, essa teoria das falhas de governo levou ao desenvolvimento de uma coisa muito interessante, que é a nova economia institucional, que deu a Buchanan um prêmio Nobel de Economia e que deixou em profunda tristeza o parceiro dele, Gordon Tullock, que julgava que quem devia ganhar o prêmio Nobel era ele, Gordon Tullock, e não o James Buchanan. Mas desenvolveu-se toda uma nova área de pensamento, que eu acho que é muito interessante e que está incorporada ao pensamento. Já estou acabando, presidente. De maneira que... Só que isso é um truque terrível, né? E terminando... E aí eu falo mais dez minutos. E concluindo. Mas eu estou quase chegando lá. Um desenvolvimento interessante dessa nova economia institucional é a aplicação do que é o título da principal obra de Fomises, chamada Ação Humana. Fomises acreditava, durante toda a sua vida, de que a economia é a ciência da ação humana. Coisas que os humanos fazem. Então, decisões que os humanos tomam. E Gary Becker levou isso ao extremo. Então, você tem... Nos estudos de Becker, você tem análise do suicídio, análise do casamento, análise do número de filhos, e decisões de todo tipo, que não são decisões no mercado, são decisões que as pessoas tomam e que afetam profundamente as suas vidas. Bom, queria terminar... Presidente... Aplicando essas coisas que acabei de falar ao evento no qual nós todos ainda estamos metidos, ao rescaldo do evento em que nós estamos metidos, que é a última e recente crise. Há duas formas de encarar a presente crise. A teoria econômica convencional considera que tivemos uma bolha especulativa, que repentinamente a bolha rompeu-se. Essa bolha, para alguns, começou no mercado imobiliário americano, para outros ela começou um pouco antes, com a bolha das empresas .com, para terceiros, isso teve muito a ver com a ação do Banco Central dos Estados Unidos, na crise anterior das empresas .com, mantendo a taxa de juros artificialmente baixa durante longos anos, e o remédio, do ponto de vista da teoria econômica convencional, era um remédio menos amargo, mas um remédio ainda assim custoso para os contribuintes, que consistia em, numa situação de quase pânico no mercado financeiro, injetar liquidez sobre os diversos, pelos canais mais variados, no sistema financeiro, nos Estados Unidos, na Europa, e nos principais centros financeiros do mundo, de forma a manter a solvência e a liquidez dos bancos. e esse esforço foi feito, a meu juízo, com enorme sucesso, não sei se vocês sabem disso, Ben Brennick, que é o atual presidente do Banco Central dos Estados Unidos, foi o orador da festa de 90 anos de Milton Friedman. E Milton Friedman é autor da obra monetária mais importante, que se conhece, chamada História Monetária dos Estados Unidos. E a parte central do livro da História Monetária dos Estados Unidos, do Milton Friedman e Anna Schwartz, trata da Grande Depressão. O que motivou a Grande Depressão? O que que... Por que a Depressão, que seria uma recessão em 1929, transformou-se na Grande Depressão, que durou até 1937? Por que isto aconteceu? E o que que poderia ter sido feito? E, na festa de 90 anos de Milton Friedman, foi homenageado, como vai ser o professor Delfim agora, pela sua enorme contribuição à teoria econômica, Ben Brennick disse o seguinte, Professor Friedman, nós todos aprendemos com o seu livro, e nós todos aprendemos com o que ocorreu na Grande Depressão. Nunca mais haverá uma Grande Depressão. E, de fato, essa semana, os jornais já publicaram o fechamento do ano fiscal dos Estados Unidos, um déficit de um... Quase o déficit do ano fiscal, que venceu hoje em setembro, chegou a 1,4 trilhão de dólares, é um número absolutamente sem precedente, é comparável apenas ao que se gastou, excluindo o excesso de tributação durante a guerra, é um número... É inimaginável, é mais do triplo do déficit fiscal dos Estados Unidos do ano fiscal anterior. É um número sem precedentes, o grosso desse dinheiro foi para capitalizar e assegurar a liquidez dos bancos e das instituições financeiras em geral. Então, esse caminho, do qual eu partilho, devo dizer, para todos, a quebra do sistema bancário dos Estados Unidos, uma quebra generalizada do sistema bancário americano, levaria de roldão o resto do sistema bancário do mundo, é impossível uma economia globalizada como a que... na qual nós vivemos, funcionar sem crédito e sem moeda. Então, eu acho que não havia outra coisa a fazer, e eu acho que fizeram muito bem. E se eu fosse gastar 2 trilhões, eu acho que gastasse. Eu acho que não havia o que fazer. Para os austríacos, esse foi o pior caminho possível, porque para os austríacos, o que ocorre é que, primeiro, a economia apresenta ciclos normalmente. A informação é dispersa, ela não é conhecida de todos, as pessoas erram. As pessoas são seres humanos, nós, infelizmente, somos assim. Nós erramos. A gente tem expectativas, percepções, equivocadas a respeito das coisas, empresas também, porque são dirigidas por seres humanos, épocas de grande euforia, geram superinvestimento, que depois mostra-se incapaz de ser plenamente utilizado. E a esses períodos de grandes booms que as economias apresentam, seguem-se períodos de, no certo sentido, perda desse excesso de investimentos. Essa crise agora, ela tem a peculiaridade de que ela gerou um imenso investimento em moradias. Moradias são coisas que duram muito tempo. Há um estoque enorme de moradias não usadas nos Estados Unidos e, por sorte, lá as casas duram pouco. Aqueles que viveram por lá sabem disso. Mais de 90% das residências americanas são de madeira. Então, não é como se fosse aqui, seria um verdadeiro desastre. Nós vamos ficar com 30, 40 anos, com imóveis aí, até se depreciar. Para os austríacos, era bom que deixasse quebrar. Eu tenho vários amigos chamados, eles se autodenominam, anarcocapitalistas. Para os anarco, são assim carinhosamente conhecidos como anarques. Os anarcocapitalistas acham que toda essa parafernália monetária e fiscal que foi praticada, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra e na União Europeia, apenas acentuou ou adiou o problema. O problema persiste, ou seja, houve um excesso de investimentos e esse excesso de investimentos será que se diluído de alguma forma. Se o socorro não for as causas, que é o excesso de investimento, nós estaríamos apenas adiando e, além disso, correndo o risco de uma recaída na crise. Eu creio, presidente, já ultrapassei o meu tempo, estou sendo indelicado, principalmente, com a professora Leda. Eram esses os pontos, eu acho que básicos, que eu gostaria de trazer para vocês, apenas agora, sumariando, apontar que o pensamento liberal, pelo próprio nome, não existe um pensamento liberal. Cada liberal tem um pensamento. Eu, por exemplo, tenho um pensamento próprio. Apoiei desde o primeiro dia todas essas medidas que foram tomadas porque medidas de política monetária e fiscal nos Estados Unidos e aqui. Aqui, aliás, nós demos um verdadeiro show de contornar a crise. Praticamente, não sentimos o impacto dela. A indústria paulista teve um baque forte durante um trimestre, mas já voltou ao crescimento. Então, eu acho que essas medidas são importantes. Existem esses anarques que acham que deveriam deixar quebrar tudo lá, cá, onde fosse. E existem outras, outras correntes liberais que pensam de uma terceira forma, de uma quarta e de uma quinta forma. Eu trouxe aqui apenas aquilo que, a meu juízo, é a principal contribuição do pensamento liberal à teoria econômica contemporânea. Qual seja, uma teoria do ciclo econômico que é bastante distinta da teoria padrão do ciclo, uma preocupação com a questão da informação que ainda não está adequadamente, embora tenha havido grande progresso, mas ainda não está adequadamente refletida na teoria econômica convencional e certas preocupações com a economia aplicada voltada especificamente à necessidade de delimitação das funções de governo e da eficiência com que o governo se desincumbe dessas políticas. Apenas para fechar, presidente, gostaria de dizer que os liberais não são anarquistas, nós somos extremamente favoráveis a um governo forte. governo forte significa um governo que protege a vida, a propriedade, o Estado de Direito. Todas as demais funções aí são discutíveis e são específicas de tempo e lugar também, mas essas três funções são funções princípuas do governo, até que se alguém quiser inverter a ordem, pode inverter a ordem dizendo a vida, o Estado de Direito e a propriedade, porque a propriedade, a defesa da propriedade está submersa dentro da manutenção do Estado de Direito. Infelizmente, eu vivo no Rio de Janeiro, sou carioca, na minha cidade, a ordem é totalmente discrepante, a vida não está protegida, a propriedade também não e não há Estado de Direito. Então, eu vivo em uma cidade antiliberal, espero que São Paulo seja um pouco melhor, mas, francamente, Guilhoto, não tenho uma expectativa também sensacional com relação a São Paulo, eu acho que aqui também temos problemas de toda a ordem nessas três áreas que eu considero as áreas específicas de atuação dos governos. Era isso que eu tinha a dizer, mas eu fico à disposição depois para a gente debater mais. Obrigado. Agradeço a Robert Fenn pela brilhante apresentação, colocando um pouquinho da teoria econômica de Marshall e trazendo até os dias de hoje, ligando um pouquinho com a ideia do pensamento liberal e mostrando que, como o nome diz, o liberal tem que dar liberdade de pensamento, tem várias correntes aí. De qualquer forma, vou passar a palavra agora para a professora Leda para contrapom um pouquinho as ideias e depois a gente vai abrir para o debate. A professora Leda. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o professor Delfim, que não está aqui, o convite, o professor Simão, que foi quem me contatou primeiro, e o Joaquim, nosso professor Joaquim, nosso colega do departamento, chefe de departamento, que está aqui fazendo as honras da casa, vamos dizer assim. Eu escrevi um texto sobre esse tema e que eu vou me permitir ler e avisando que quando eu sou uma pessoa muito metida, eu falei não só do Marx, mas também dos liberais. E vamos ver se o Roberto concorda ou discorda daquilo que eu disse. O tema desse seminário é a evolução do pensamento econômico e sua influência na teoria moderna marxistas versus neoliberais. A discussão sobre a influência do pensamento econômico na teoria moderna é aparentemente uma discussão metateórica, ou seja, de caráter metodológico. Mas na ciência econômica, como de resto nas ciências sociais em geral, não há consenso sobre a forma de evolução dos paradigmas. contrariamente ao que em regra acontece no mundo das ciências naturais, há aqui dúvidas sobre se o conhecimento mais recente é necessariamente o melhor, o mais verdadeiro, ou seja, aquele que incorporou produtivamente os desenvolvimentos teóricos até então existentes, tendo deixado de lado aqueles que não se mostraram adequados a seu objeto. No mundo das humanidades, há sobre isso, como sobre muitas outras questões, opiniões radicalmente divergentes. O economista Pércio Arida tratou desse problema num texto que se tornou clássico muito antes de ser publicado. Ele ali afirma que o aprendizado da teoria econômica tem sido efetuado de acordo com dois modelos distintos, o que ele chama de hard science, que ignora a história do pensamento e no qual o estudante deve familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria, e o que ele chama de soft science, onde o estudante deve conhecer bem e se possível dominar os clássicos do passado, mesmo que em prejuízo de sua familiaridade com os desenvolvimentos mais recentes. Acrescenta a esse enquadramento que por trás do modelo hard science está a ideia de uma fronteira do conhecimento. O estudante não precisaria perder tempo com antigos pensadores, porque todas as suas eventuais contribuições já estariam incorporadas ao estado atual da teoria. De outro lado, subjacente à visão do modelo soft science, estaria a ideia de que o conhecimento está disperso historicamente, ensejando a necessidade de os estudantes se dedicarem a esses pensadores. Arida observa também que, norteada pela noção de fronteira, cuja espessura temporal é bastante reduzida, contemplando a produção dos últimos cinco ou no máximo seis anos, a história do pensamento econômico afirma-se como pura história das ideias. Historiografia, em suas palavras, enfadonha, onde se debate quem foi o primeiro a formular determinado conceito e quem foram aqueles que acreditaram em doutrinas discrepantes das atuais. Além de maçante, o interesse de tal conhecimento, do ponto de vista do avanço teórico, seria nulo, sendo desenvolvido tão somente por aqueles que percebem que sua capacidade analítica se esgotou ou por estudantes emberbes e pouco preparados para a árdua tarefa de fazer avançar a ciência. Já no escopo do modelo soft science, a história do pensamento ganha foros de teoria. Como se parte aí do princípio segundo o qual a conciliação entre diferentes paradigmas nunca se faz sem problemas e também da máxima de que não é possível resenhar, interpretar ou traduzir uma obra clássica sem aviltar-lhe o conteúdo, não resta alternativa aos economistas se não debruçarem-se sobre os textos clássicos. Longe de se restringir a um papel ilustrativo, tal atividade conta como desenvolvimento teórico, o qual é sempre visto como uma reflexão que se empreende diretamente a partir da história do pensamento. Isto posto, cabe perguntar como funciona o esquema de Arida quando se trata de responder as perguntas que implicitamente dão título a este seminário. Qual a influência do marxismo, leia-se, da teoria de Marx e de seus seguidores na teoria econômica moderna? Qual a influência do neoliberalismo, leia-se, da doutrina fundada por Hayek em 1947 e difundida a partir do último quartel do século passado na teoria econômica moderna? Ora, do ponto de vista do modelo hard science, essas perguntas já estão respondidas de partida, pois Marx morreu há mais de 120 anos e o neoliberalismo tem mais de seis décadas de existência. Se alguma influência tiveram, elas já se incorporaram ao conhecimento teórico, tal como hoje se encontra, estando diluídas nos axiomas e modelos atualmente vigentes. Do ponto de vista do modelo soft science, ambas as vertentes estariam vivas e disputando, com um tanto de outras, um lugar no universo possível de explicações sobre os fenômenos econômicos que nos cercam. Não constituiriam, portanto, história, pensamento passado, mas, ao contrário, pensamento tão contemporâneo quanto os modelos matemáticos que habitam as páginas dos últimos números da American Economic Review. Mas essas respostas são enganosas e, além disso, elas seriam as mesmas se estivéssemos tratando aqui do paradigma keynesiano, da teoria de Schumpeter ou da visão institucionalista original de um Veblen, por exemplo. Isso acontece porque essas posturas são só aparentemente epistemológicas. A visão hard science não pode ser reduzida à ideia de que a ciência é um processo evolutivo que aproveita o que é bom e descarta o que não presta, constituindo a fronteira do conhecimento uma espécie de síntese positiva dessa evolução. Colocada dessa forma simplória, ela torna-se imbatível, pois se trataria aí de mero bom senso guarnecido de progressismo iluminista. Assim considerada, ela pode ter alguma relevância, se tanto, no mundo das ciências naturais. Mas no mundo das ciências sociais, ela não faz nenhum sentido. Isto porque, como se sabe, esse domínio do conhecimento caracteriza-se pelo permanente embate entre paradigmas, sendo que aqueles, em princípio, perdedores, ainda que vejam reduzir-se seu espaço acadêmico, nunca saem completamente de cena. Bom, aqui estou eu na FEA para comprovar isso, né, o marxista no Departamento de Economia da FEA. Enquanto que os vencedores vivem à sombra das críticas e questionamentos dos demais paradigmas. Sendo assim, aquilo que se poderia chamar fronteira do conhecimento, vai coincidir sempre com os últimos desenvolvimentos do paradigma vencedor e não da ciência enquanto tal. Como observa o mesmo Arida, hoje em dia, não por acaso, os praticantes do modelo hard science em teoria econômica confundem-se com os adeptos e defensores do paradigma neoclássico. Assim, advogar que a melhor forma de fazer ciência ou de fazer a ciência avançar é debruçar-se sobre o que está na fronteira do conhecimento, é a mesma coisa que defender o programa de pesquisa que se afirmou com a revolução marginalista e consolidou-se de vez com Marshall. De outro lado, a visão soft science também não pode ser reduzida à defesa da importância dos textos clássicos para fazer a ciência progredir. Insistir na importância dos clássicos, vale dizer, da leitura de obras escritas há muito e muito tempo, é uma outra forma de permanentemente questionar a validade acadêmica do paradigma vencedor, lembrando os profícuos ensinamentos e insights que ele estaria deixando para trás. Assim são, regra geral, os críticos do paradigma vencedor que defendem a necessidade de se estudar e reestudar os pensadores clássicos. Resumindo, por trás de um esquema que procura dar conta de uma questão metateórica, encontramos na realidade uma funda divergência teórica, cujos contornos já haviam se delineado no final do século XVIII e que tornaram-se muito mais pronunciados a partir do final do século XIX. Contudo, mesmo que essas visões pudessem ser consideradas meras posturas epistemológicas, sinceramente dedicadas, cada uma a seu modo, a contribuir para o avanço da ciência, ainda assim, girariam em falso as perguntas que estão implícitas no título desse seminário. Como veremos, partindo de Marx e Hayek, não há agenda positiva possível, capaz de integrar seus desenvolvimentos teóricos, conceitos ou insights à teoria econômica moderna. Por incrível que pareça, é mais simples encontrar congruências, se não entre o marxismo e o neoliberalismo, ao menos entre a visão que tem Marx do funcionamento da economia capitalista e aquela que tem Hayek, do que encontrar pontos de contato entre a teoria econômica moderna e as visões derivadas do pensamento desses dois autores. Marx, como se sabe, apesar de ser tributário da economia política inglesa, que é responsável pela certidão de batismo da ciência econômica, pretendeu, ao começar a escrever aquilo que veio a ser o capital, fazer sua crítica. Crítica da economia política é, por isso, o subtítulo muito pouco lembrado dessa obra para lá de famosa. Mas a crítica de Marx não se restringiu ao apontamento de deslizes teóricos, problemas conceituais ou erros de análise em Smith e Ricardo. De um modo muito mais profundo, o diagnóstico que ele fez sobre o esforço de seus antecessores acabou por forjar não apenas a criação de uma nova teoria, mas de um novo continente de análise, de uma nova forma de enxergar o correr do tempo social. Analisada a partir dessa visão inovadora, que veio a atender posteriormente pelo nome de materialismo histórico, a obra dos pais da ciência econômica foi apresentada como ideologia. Mas nem por isso diminuiu da parte de Marx o respeito que ele nutria por esses gigantes do pensamento. Apesar de ter claro que o conhecimento por eles produzido estava limitado por seu enredamento nas próprias relações sociais coisificadas que eles tentavam diagnosticar, Marx vai entender que eles buscavam imparcialmente o nexo interno das condições burguesas de produção e chega mesmo a acreditar-lhes o mérito de terem mostrado que salário, lucro e renda eram porções de um todo e não produtos de três meras coisas distintas e desconectadas entre si, trabalho, capital e terra. Num dos últimos capítulos de O Capital ele diz sobre isso o maior mérito da economia clássica consiste em ter dissolvido essa falsa aparência, esse engodo, essa autonomização e ossificação dos diferentes elementos sociais da riqueza entre si, mas acrescenta, ainda assim, mesmo seus melhores porta-vozes permanecem mais ou menos presos no mundo da aparência, que sua crítica justamente extinguiu, e por isso todos eles recaem em maior ou menor grau em formulações inconsequentes, semi-verdades e contradições não solucionadas. Marx lembra em seguida que, por outro lado, é igualmente natural que os agentes reais da produção se sintam completamente à vontade nessas formas alienadas e irracionais, pois elas são exatamente as configurações da aparência em que eles se movimentam e com as quais lidam a cada dia. E conclui, por isso, é igualmente natural que a economia vulgar, que não é nada mais do que uma tradução didática, mais ou menos doutrinária, das concepções cotidianas dos agentes reais da produção, encontre exatamente nessa trindade em que todo o nexo interno está desfeito, a base natural e sublime, acima de qualquer dúvida, de sua jactância superficial. Ora, ocorre que a tal economia vulgar, que não era de modo algum dominante nos tempos de Marx, tendo seu conhecimento banal e presunçoso completamente ofuscado pelo poderio da ciência da economia política, vai encontrar requintados e sofisticados porta-vozes nas três últimas décadas do século XIX e fazer uma revolução. A partir daí, como uma última demão ilustrada aplicada por Marshall no início do século XX, ela passa a dominar a cena acadêmica, enquanto a outrora brilhante e influente economia política vai caindo no ocaso. Mas essa não foi uma batalha que se travou apenas no etéreo mundo das ideias. Bem ao contrário, por trás desses movimentos no plano do ideário, transformações fundas ocorriam no plano muito concreto das relações materiais e da luta entre as classes. Por isso, não foi difícil a Marx prever que estava chegando ao fim a era da economia científica burguesa. No prefácio da segunda edição de O Capital, que escreve em 1873, Marx decreta sua sentença de morte. Para ele, depois que a burguesia tinha conquistado o poder político na Inglaterra e na França, a luta de classes tinha assumido na teoria e na prática formas cada vez mais explícitas, como demonstrara o vulcão social de 1848. Desmantelava-se assim, também no plano fenomênico, a ideia de uma sociedade de iguais, tocada à liberdade, mérito e equivalência. A ideia, enfim, de um mundo sem privilégios, onde todos se beneficiavam das virtudes que a providência do mercado garantia. Assim, a crítica das ilusões da consciência objetivamente produzidas, ilusões de que davam testemunho às análises da economia política, não seria mais necessária, pois o caráter de classe da nova sociedade que nasceram no Ocidente tinha sido escancarado pela história e não podia mais ser ignorado. Os verdadeiros economistas políticos, observa Marx, tinham tentado ainda, num esforço desesperado, sintonizar a economia política do capital com as reivindicações não mais ignoráveis das massas trabalhadoras, mas, mal sucedidos, tinham conseguido, no máximo, produzir uma sorte de sincretismo desprovido de espírito, cujo melhor representante seria para ele John Stuart Mill. Para Marx, o sino fúnebre daquela ciência já tinha soado, pois não se tratava mais de saber se este ou aquele teorema era ou não verdadeiro, mas se para o capital ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo. Na sua forma ferina de falar, Marx diz que no lugar da pesquisa desinteressada entrou a soldadesca mercenária. No lugar da pesquisa científica imparcial entrou a má consciência e a má intenção da apologética. Marx não viveu o suficiente para testemunhar a profundidade da primeira grande crise do capitalismo que jogou por terra de vez o sonho bom de Adam Smith, nem a força da revolução marginalista que sintomaticamente nasceu no mesmo período e mudou o nome da ciência. Se tivesse vivido mais um pouco, ele teria presenciado o acerto de sua previsão e o domínio inconteste da cena acadêmica pelo conhecimento banal, mas agora muito sofisticado da economia vulgar. Teria visto também que, em sua cruzada apologética, esse paradigma parte, ao arrepio da história, para um caminho que faz tábula rasa de tudo o que efetivamente acontece. Foi o tamanho desse desacerto que produziu a Revolução keynesiana, que tantas consequências teve, como é sabido, no plano teórico e no plano prático. Da ideologia enquanto visão invertida da história, a ciência da economia passara para o estágio da ideologia como abstração completa dela. Talvez não seja demais lembrar sobre isso um episódio ocorrido com Gerard Debré, um dos epígonos do desenvolvimento da teoria do equilíbrio geral, quando da cerimônia do recebimento de seu nobre de economia em 1983. Segundo consta, ao final do evento, em meio a dezenas de jornalistas que o cercavam, foi-lhe perguntado o que achava ele, àquela altura, o mais importante economista do planeta, da política de juros do presidente Reagan, que por sua radicalidade tinha se tornado o assunto predileto das rodinhas especializadas. Para a sombra dos presentes, Debré respondeu singelamente que não fazia a menor ideia do tema sobre o qual era indagado, pois não se preocupava com esses assuntos de política econômica e só fazia modelos abstratos. Ora, Hayek também se incomodava com isso, já que na visão dele, assentada num falso individualismo de matriz cartesiana, o mainstream fazia um trabalho contraproducente, colocando em xeque, ao invés de afirmar, as virtudes morais da economia de mercado e dando em sejo assim a vitória de visões intervencionistas como a de Keynes. Rompeu, por isso, radicalmente com esse paradigma. E com isso, considerando já ter sido suficientemente demonstrada, a inexistência de qualquer espaço possível de aproximação, contribuição, congruência ou qualquer coisa parecida com isso, entre a visão e a teoria de Marx e aquelas dos descendentes da economia vulgar, temos os elementos suficientes para mostrar por que o mesmo acontece com a visão de Hayek e, igualmente, por que ele chega, ainda que por razões ideologicamente opostas, a conclusões que não diferem muito, pelo menos no plano metodológico, daquelas de Marx. Hayek é, como se sabe, o pai intelectual do neoliberalismo. Atemorizado e com um espírito de época claramente intervencionista que se armava no pós-segunda guerra, chamou, em 1947, para uma reunião em Montpelé-Ran, na Suíça, a mata dos pensadores conservadores, economistas e não economistas. No seleto grupo que participou dessa reunião histórica, estavam, dentre outros, Von Mises e Lionel Robbins, Milton Friedman e Karl Popper. fundou-se aí a Sociedade de Montpelé-Ran, até hoje ativa, e cujo objetivo era combater o intervencionismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases para um novo capitalismo no futuro, um capitalismo duro e livre de regulações. Em sua carta de fundação, lê-se que os valores centrais da civilização estavam em perigo e que tal situação tinha sido criada não só pela difusão de visões da história que negariam todos os padrões de moral, mas principalmente pelo declínio na crença da propriedade privada e do mercado competitivo, sem cujos poder e iniciativa, seria difícil imaginar uma sociedade em que a liberdade estivesse efetivamente presente. A história, no entanto, percorreu, como se sabe, outros caminhos e as ideias dos cavaleiros de Montpelé-Ran ficaram engavetadas por mais de três décadas. Como lembra o historiador inglês Eric Hobsbawm, ao longo desse período, homens como Hayek continuavam a condenar as políticas que estavam fazendo de ouro à era de ouro, quando o mundo ficava mais rico e o capitalismo tornava a florescer com base na mistura de mercados e governos. Mas, entre as décadas de 1940 e de 1970, ninguém dava ouvidos a tais velhos crentes. Contudo, a partir da crise que se instala no último quartel do século XX, tudo vira de cabeça para baixo e os sinais do jogo se invertem. O Estado surge de vilão, o mercado de panaceia. Todos os males parecem poder ser resolvidos pela abertura da economia, pela diminuição de Estado e ou pela contração de seus gastos. No coração do sistema, a Guerra Fria de Reagan, assentada na Supply Side Economics, dirige-se não contra o império do mal no exterior, mas contra a lembrança de Frankendelano Roosevelt em casa. Não contra os inimigos de plantão do hegemão geopolítico, mas contra o Estado do bem-estar social e contra qualquer outro sinal, por modesto que fosse, de prática intervencionista. No Velho Continente, a Inglaterra decide que é necessário por um fim definitivo à Era Keynesiana e, com Miss Tatcher à frente, ataca decididamente todas as formas de solidariedade social e todos os compromissos antes assumidos pelo welfare state. Para o terceiro mundo, ainda dobrado sob o peso das descomunais dívidas externas, reserva-se o consenso de Washington. Assim, se antes era o neoliberalismo que ficava confinado no pequeno mundo de sua seita com sua meia dúzia de doutrinários, agora a situação se inverte. Alertar para as dificuldades do mercado em resolver determinados problemas cruciais, como a exclusão e o crescimento da violência urbana, o esgotamento dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente, passa a ser visto como coisa de confraria. A seita, portanto, mudou de lado. Hoje, em plena era do neoliberalismo, com a força que ele demonstra, fica difícil lembrar e me beneficio aqui mais uma vez das palavras de Hobsbawm, que entre o início da década de 40 e o início da década de 70, os mais prestigiosos e até mesmo os mais influentes defensores da completa liberdade de mercado, como por exemplo Hayek, viram a si mesmos e a seus pares como profetas no deserto, advertindo em vão um capitalismo ocidental que não lhes dava ouvidos de que estavam trilhando a estrada da servidão. Contudo, apesar da aparente coerência interna e até da existência de uma base teórica que supostamente lhe dá sustento, me refiro aqui evidentemente ao surgimento da escola das expectativas, uma versão, digamos assim, radicalizada do velho monetarismo e da qual a supply side economics é um subproduto, o neoliberalismo exumado pelo capitalismo do final do século XX está assentado sob uma fratura metodológica. Assim, se não há grande incongruência entre a receita de política econômica difundida pelo neoliberalismo de hoje e a teoria econômica moderna, o mesmo não pode ser dito da relação entre esta última e a visão de Hayek. Como se sabe, esse autor, num artigo clássico Economics and Knowledge, publicado pela primeira vez em 1937, faz uma crítica devastadora de natureza metodológica à teoria de extração neoclássica e, a partir de então, dirige suas investigações para outras questões que não mais as propriamente econômicas. Muito se discute sobre tal mudança de curso na vida intelectual de Hayek. Se ela teria se dado em função do impacto das considerações de Popper frente ao priorismo metodológico que ele herdara de bombices, se fora resultado do chamado debate sobre o cálculo socialista no qual ele se metera junto, entre outros, com Oscar Lang, se fora, por fim, uma espécie de resultado natural de suas próprias considerações teóricas desenvolvidas em sua fase anterior de economista, tendo o víxio como sua principal influência. Mas o fato é que, depois desse famoso artigo, Hayek nunca mais voltou a ser um economista de verdade, vale dizer, nunca mais trabalhou com teoria econômica estrito senso. A crítica principal de Hayek, como já antecipamos, vai recair sobre a natureza do individualismo que embasa o corpo teórico do mainstream e um de seus resultados mais importantes, qual seja a demonstração do equilíbrio. Para ele, o individualismo racionalista e atomista pressuposto nessas análises, ao invés de servir a uma teoria que deveria defender o sistema de mercado, deve ser mais propriamente considerado, e agora utilizo as próprias palavras de Hayek como uma fonte de moderno socialismo, tão importante quanto as próprias teorias coletivistas. Como explicar tal observação aparentemente tão contraditória? Para Hayek, em primeiro lugar, esse individualismo confundia dois conceitos de dados que deveriam estar separados, os dados no sentido de fatos reais, objetivos, tal como o economista supõe conhecê-los, e os dados no sentido de coisas, tal como conhecidas pelas pessoas cujo comportamento se quer explicar. Para ele, portanto, o conhecimento objetivo, pressuposto nas análises da sociedade que faz o individualismo racionalista, não existe, a não ser na cabeça desses economistas. Em segundo lugar, em decorrência dessa equivocada concepção de conhecimento e dos atores que o operam, esse individualismo torna-se reducionista. Se os fatos são objetivamente conhecidos e se o indivíduo é por natureza racional e maximizador, todos os indivíduos, por particulares que sejam suas específicas situações, podem ser reduzidos a átomos, cujos comportamentos são essencialmente idênticos e podem ser previstos. Se tudo isso é verdade, pode-se também racionalmente desenhar, a priori, o ótimo social. Aí, contudo, já não será mais individualista a tal sociedade. Resumindo, para Hayek, se se parte da concepção do indivíduo como um agente realmente autônomo, autocentrado, inteiramente determinado por si mesmo, sua descrição só pode ser essencialista e ele se transforma num átomo que, combinado a outros milhares, produz uma sociedade que pode perfeitamente ser planejada, eventualmente com melhores resultados. Para as convicções liberais de Hayek, essa conclusão era desastrosa e precisava ser questionada. Além dos maus resultados do debate sobre o cálculo socialista, a importância prática que ganharam o keynesianismo na realidade social do pós-guerra certamente fortaleceram em Hayek sua percepção da necessidade de recuperar os princípios liberais que ele via enfraquecidos e, pior ainda, desguarnecidos de uma teoria econômica que lhe servisse de fundamento. Assim, ao invés da insistência contraprodutiva para ele na tentativa de demonstrar teoricamente a capacidade de um mercado atingir o equilíbrio, e mais que isso o equilíbrio ótimo, tratava-se agora de defendê-lo enquanto única instituição capaz de respeitar a primazia do indivíduo. Nesse sentido, qualquer intromissão do Estado é vista como perniciosa e, nessa medida, irracional, pois parte do princípio de que resultados sociais promissores podem ser intencionalmente buscados, o que para ele é impossível. A defesa do laissez-faire torna-se, portanto, a peça-chave dessa versão hayekiana e século XX do liberalismo. Mas trata-se de uma defesa por profissão de fé, por petição de princípios, não uma defesa ancorada ou demonstrada por qualquer tipo de paradigma teórico-econômico, não uma defesa que incorpore a seu corpo de máximas, receitinhas de política econômica e modelinhos de target inflation. Atentemos, por exemplo, para o abismo que há entre, de um lado, a concepção de conhecimento de Hayek, evada de instâncias sociais e concebendo os indivíduos como singularidades irredutíveis a generalizações e aquela pressuposta na teoria das expectativas racionais, onde se assume que, graças a um comportamento dos indivíduos que nunca se desvia no agregado da previsão perfeita, o valor esperado de uma variável é sempre igual ao valor previsto pelo modelo. Bem, a crise financeira está aí para demonstrar a esperteza desta concepção. Daí por que termos dito anteriormente que não há agenda positiva capaz de tornar congruentes a teoria econômica moderna de um lado e a visão de Hayek sobre a teoria econômica de outro. Se para Marx e o marxismo a teoria econômica moderna, enquanto exemplar contemporâneo da economia vulgar, não é nem nunca foi ciência, não podendo rigorosamente ser classificada sequer como ideologia, pois configura o discurso do capital em pessoa, para Hayek ela tampouco pode ter o estatuto de ciência, pois hipostasia os resultados que deveria demonstrar. O neoliberalismo fim de século esquece essa lição de ser inspirador, apoiando-se na teoria econômica moderna e defendendo-a bravamente frente a outras explicações dos fenômenos econômicos. Essa seria, portanto, nossa resposta final às perguntas implicitamente presentes no título deste seminário. Ou seja, nenhuma influência possível, nenhuma ponte de ligação pode existir entre as visões de Marx e de Hayek e a moderna teoria econômica. Mas dissemos também, e com isso vou encerrar, que por estranho que pudesse parecer, seria talvez mais fácil encontrar pontos de contato entre as visões desses dois pensadores. Cabe-nos agora demonstrá-lo. Como acabamos de mencionar, Hayek concebe o indivíduo como uma singularidade e o conhecimento como algo subjetivamente determinado, particular e intransferível. Esse conhecimento, portanto, não está para Hayek fundamentado nem em fatos objetivos que a teoria pudesse capturar, nem numa sorte qualquer de razão transcendental. Mas, além de seus propósitos particulares e do conhecimento subjetivo que cada um possui do mundo, a ação humana é para Hayek constituída também por regras que os homens seguem meio inquestionadamente por um processo de imitação. Essas regras, por sua vez, não são postuladas, não são produtos de um suposto contrato original resultante da ação intencional de indivíduos autocentrados, não podendo, pois, ser reduzidas às ações de indivíduos racionais, como rezam os preceitos metodológicos por trás da rational choice. Ora, o que Hayek está então sugerindo é que nem toda ação humana é produto de indivíduos racionais, autônomos e independentes, autodeterminados e soberanos, tal como requer a teoria econômica moderna. Ao contrário, as ações humanas são fortemente independentes de um processo que é social e socialmente determinado. Ele afirma por isso que, são palavras dele, numa sociedade complexa como a nossa, o homem não tem outra escolha a não ser se adaptar às forças cegas do processo social. E em função de tudo isso, ele afirma, de novo palavras dele, que a desgraça do mecanismo de mercado é dupla, porque por um lado ele não é produto do desígnio humano e por outro, as pessoas que são guiadas por ele normalmente não sabem por que são levadas a fazer o que fazem. Qualquer semelhança com a frase de Marx segundo a qual os homens, ao equipararem seus produtos de diferentes espécies na troca, como valores, equiparam seus diferentes trabalhos como trabalho humano, não o sabem, mas o fazem, não será mera coincidência. A diferença entre o primeiro e o segundo é que enquanto Hayek via no mercado uma ordem espontânea que para ele deveria ser a toda lei preservada, Marx enxergava uma ordem social fetichizada, da qual os homens poderiam e deveriam se libertar, pois, sendo dotados do poderio da razão humana, não teriam por que deixar seu destino nas mãos de um piloto automático tão avaliado. Obrigada. Agradecer a apresentação da professora Leda, que colocou um pouco aí o contraposso à teoria marxista e à teoria neoliberal e influência dentro da teoria econômica. Como o senhor Roberto Fendt não mencionou essa ligação entre os dois, essas duas teorias, eu gostaria de passar para lá o senhor Fendt antes de a gente abrir para o auditório, depois passar para a Leda para fazer os comentários. Professor Roberto, por favor. Eu descobri que eu sou um marxista enrustido. eu tenho praticamente divergências mínimas com a Leda e acho que ela fez uma exposição absolutamente impecável do pensamento de Hayek que por seu turno é resultante de uma longa escola, de uma longa evolução que pode ser traçada a Kahn Menger ainda na década de 70 do século XIX. O cerne do pensamento de Hayek talvez aí a gente tenha uma pequena divergência, mas é uma divergência eu diria de gostos. O cerne do pensamento de Hayek e que você expôs eu acho brilhante de forma absolutamente brilhante o mercado ele não é resultante do designo humano ele é resultante da ação humana ou seja diversos milhões e milhões hoje bilhões de indivíduos interagindo entre si cada um buscando o seu próprio interesse a maneira de Smith na riqueza das nações cada um buscando o seu próprio interesse involuntariamente produz os benefícios da vida em sociedade que são a divisão do trabalho o partilhar da cultura e todas as todas as outras todos os aspectos aspectos da vida humana eu acho que esse é o cerne da questão e é o cerne da questão do ponto de vista dos liberais qual seja como a informação ela é específica de tempo lugar e de pessoa e o mercado ele permite que essa informação difusa seja traduzida em fatos objetivos particularmente nos preços qualquer intervenção em princípio será danosa em princípio não quer isto dizer que não há função para o Estado eu acho que aí é uma eu acho que aí também há uma diferença importante porque até onde até onde eu pude entender para Marx o Estado ele é instrumento se a gente está falando classes para os liberais não existem classes porque existem indivíduos então não há classes e não há capitalistas e trabalhadores trabalhadores são proprietários de capital humano então essa distinção é uma distinção um pouco artificial mas isso como eu disse são os pequenos detalhes que a repete dos quais nós temos diferenças mas no que é o cerne da questão eu creio que sim eu creio que para mim imensa surpresa nunca tinha pensado nisso para mim imensa surpresa os liberais e os marxistas tem muitos pontos em comum e evidentemente nos seus pressupostos não nas suas nas suas recomendações o que há certas coisas que eu tenho uma enorme dificuldade de francamente entender e você citou Popper várias vezes Popper epistemologia popperiana talvez tenha sido uma das grandes revoluções no campo da epistemologia do século XX e que consiste em nos dizer que o conhecimento pode ser cumulativo sim mas a verdadeira ciência consiste em desprovar fatos ou seja acreditava-se que a Terra era plana até que um belo dia descobriu-se que não a Terra não é plana qual é o formato da Terra é uma esfera não, não é uma esfera é um esferóide o conhecimento vai progredindo jamais voltaremos a noção da Terra plana um abismo assim que caia tudo para o lado de lá isso não voltaremos nesse sentido Leda eu creio que o conhecimento é cumulativo sim em várias áreas em várias áreas da ação humana mas o conhecimento para os liberais ele é sempre provisório nós nós não temos uma visão teleológica do conhecimento o que nós temos sim é uma visão de que a cada instante nós nós devemos questionar as coisas que aí estão particularmente no mundo das ideias porque as ideias envelhecem as ideias cristalizam-se as ideias passam a refletir interesses como eu acho que a Leda fez questão de apontar com muita com muita razão e questionar as ideias é sempre útil mas não seja seguindo os paradigmas que Thomas Kuhn tão bem explorou e que não foi citado mas está implícito na sua apresentação esses paradigmas eles são eles são bons enquanto duram os gregos particularmente os egípcios os egípcios desenvolveram a trigonometria baseado na hipótese da terra plana e essa hipótese permitiu através da trigonometria algo extremamente importante que foi o de delimitar as propriedades ao longo do Nilo e determinar qual a maneira através da qual a exploração daquele recurso escasso terras banhadas pelo rio Nilo podiam ser melhor aproveitadas e consequentemente produzir maior riqueza para a sociedade é um hipótese completamente absurdo a terra plana a terra plana produziu a trigonometria que funciona num plano ou seja duas dimensões não tem uma terceira dimensão e foi muito útil os mapas são de uma utilidade enorme vim para cá disse para o motorista vamos para o departamento de economia aí ele resolveu entrar lá pela poli eu não sei entrar pela poli eu sempre entrei pelo portão principal se ele tivesse aí eu disse põe no seu GPS o GPS o GPS é uma simplificação da realidade nós vemos a realidade de uma telinha desse tamaninho mas é de uma utilidade extrema então o que eu queria te dizer é que eu acho que nós temos pequenas diferenças eu não consigo nem achar aqui essas diferenças eu tenho um bocado de notas eu apenas eu continuo com uma enorme dificuldade e agora você me convenceu mais ainda a respeito dessa expressão neoliberal essa expressão neoliberal não tem nada a ver conosco essa expressão tem a ver com eu diria a social democracia que prevalece hoje nos Estados Unidos na Europa e na maior parte dos países do centro do sistema que é uma é uma é uma visão de mundo intervencionista é uma visão de que o Estado sabe melhor do que as pessoas de que é sim útil permanentemente intervir nos mercados e não somente em épocas de grande conturbação uma visão de que forças sobrenaturais causaram esta crise na verdade o que causou essa crise foi o senhor Grinspan e seus seguidores no 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 Central dos Estados Unidos que mantiveram a taxa de juros fora do equilíbrio por um período absolutamente absurdo de tempo e que levou a um aprofundamento que era uma pequena crise uma pequena bolha dos dot com virou essa imensa essa imensa bolha essa imensa crise que nós vivemos hoje então o Estado sim representante seja lá de quem for foi o criador dessa crise então competia ele resolvê-la para nós liberais e agora eu vejo para os marxistas também o o nós estamos em minoria fora do mainstream o que não me francamente não me constrange não me constrange nem um pouco porque eu creio que como dizia Brecht da 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 verdade só passará aquilo que as pessoas fizerem passar se nós não conseguimos passar essas ideias ou nós ou vocês algum dia alguém conseguirá as pessoas abrirão os olhos ou numa direção ou na outra e e alguma coisa dessas ideias passarão então não me constrange está em minoria aliás gosto disso eu me divirto muito mais estando na minoria do que estando na maioria mas era esse o comentário que eu queria fazer agradeço aí professor Roberto passar aí professor Aleda para finalizar antes da gente abrir para a audiência é bem eu queria só fazer uma se eu te entendi mal você me me desculpe mas me pareceu que você fez alguma observação a respeito do fato de eu ter dito que o mercado é um desígnio humano né esse não é um desígnio humano não é um desígnio ele resulta da ação humana não é um desígnio então pois é é que essa frase é do Hayek então o Hayek disse o mercado não é um desígnio não é um desígnio a desgraça do mercado é essa nem é nem é nem é fruto de um desígnio humano né e de outro lado as pessoas são levadas a fazer coisas e não sabem por que por que fazem né enfim então a senhora só pra si ficou a ideia de que eu teria dito isso não eu estava reproduzindo aqui as palavras do Hayek bom com relação acho que vou falar um pouco do que você falou no final com relação ao neoliberalismo na realidade quem foi a responsável por esse batismo vamos dizer assim e até pela digamos não sei se exatamente pelo batismo mas pelo pelo fato de relacionar relacionar as medidas de política econômica que começaram a ser tomadas no final dos anos 70 começo dos 80 com as ideias com as ideias liberais do Hayek lá da sociedade de Montpelher foi a ex-primeira ministra inglesa Margaret Thatcher foi ela que explicitamente trouxe o Hayek à tona é a hora de aplicarmos os princípios de Hayek etc de que o mercado tem que tem que se devolver ao mercado o lugar que ele deveria ter então daí toda toda a enfim as iniciativas de se reduzir regulações de se mexer no estado do bem-estar social porque tudo isso seriam digamos intervenções indevidas ao funcionamento do mercado então a Tati era que de uma certa forma ligou as duas coisas agora realmente o que eu acho que eu tentei passar no texto que eu acho que não fecha essa história é que para o Hayek eu creio que aquilo que se chama teoria econômica moderna ou particularmente do ponto de vista que mais interessa para a prática da política econômica que é a política que é a teoria macro vamos dizer assim o modelo baseado nas expectativas nacionais para ele é um completo nonsense alguma coisa que não faz o menor sentido no entanto é a partir dessas dessas teorias que se respalda e se defendem as políticas que passaram a ser adotadas a partir do final dos anos 70 e com as quais eu tenho certeza que o Hayek concordaria como concordou até antes de morrer enfim a gente sabe que ele não seria contra por exemplo você reduzir os benefícios e os direitos que o Estado do meio Estado social tinha conferido a população de modo geral por exemplo só para citar um exemplo mas o fato é que você tem um problema de ordem metodológica que acaba que acaba se transformando numa desconexão entre um ideário que se defende em pró de uma determinada visão de mundo e uma teoria que em princípio deveria sustentar esse ideário e ela acaba não fazendo isso como o Hayek mostrou e finalmente com relação a questão do conhecimento eu discordo de você quer dizer eu acho que essa ideia do conhecimento como cumulativo eu acho que ela funciona bem no mundo das ciências naturais mas no mundo das ciências sociais ou das humanidades ela já não funciona tão bem porque você quando quando você se a gente pensar na física por exemplo a visão do Einstein ela jogou por terra o paradigma newtoniano só que o paradigma newtoniano ele não morreu ele continua sendo válido dado as determinadas condições mas efetivamente a física hoje toda é desenvolvida a partir da visão do Einstein então nesse sentido deixou para trás aquilo que era menos geral quer dizer a física do Einstein era dar conta de uma série muito maior de fenômenos do que a física newtoniana dava então nesse sentido acho que se aplica você consegue ver essa ideia do conhecimento como algo cumulativo tal como o Popper com o falciacionismo dele também via agora no mundo das ciências sociais ou das humanidades eu não consigo enxergar isso quer dizer o que eu enxergo é que você tem uma série de explicações ou de paradigmas que estão o tempo todo competindo estão o tempo todo o tempo todo disputando o espaço da melhor explicação vamos dizer assim ainda que sempre em cada momento histórico um determinado paradigma seja o vencedor até o final do século XIX foi a economia política depois deixou de ser passou a ser o que a gente veio a chamar de economics e que nos termos do Marx antes era a economia científica e depois passou a ser a economia vulgar então mesmo o inventário que faz o Baumol que você citou que achei muito interessante a síntese que você fez do artigo do Baumol ele você disse que marquei em algum lugar aqui você disse que ele cita o Marx apenas duas vezes achei até que citou demais no mesmo parágrafo no mesmo parágrafo certamente está falando da matriz de subproduto ou coisas desse tipo pois é mas é evidente porque ele está fazendo digamos esse inventário a partir do ponto de vista do paradigma vencedor sem dúvida então para as ciências sociais eu acho que essa ideia do pensamento como algo cumulativo que vai jogando vai ficando com aquilo que serve vai jogando fora aquilo que não presta acho que não funciona nas humanidades é isso e a ciência econômica para mim é a ciência social até que consigam provar o contrário só dizer uma palavrinha pois não a senhora Thatcher missionada pela Lida era a líder do partido conservador da Inglaterra e como tal ela apropriou-se de algumas das ideias que o Instituto of Economic Affairs havia preparado essa organização preparou uma série de trabalhos do político econômico a senhora Thatcher apropriou-se de alguns mas a senhora Thatcher era e é um grande ícone conservador da mesma maneira que o presidente Reagan era um conservador não tinha nada de liberal essa gente supply side todos eram conservadores não tem nada a ver com a gente então nós somos um pouquinho mesmo nós somos um grupeto eu inventei uma vez uma frase que diz que todos os liberais juntos cabem numa Kombi e é verdade esse povo todo aqui eles são neocons neoconservadores não são neoliberais agradeço aí os comentários agora tenho certeza que esses assuntos vão surgir de novo na plateia estão voando Obrigado.